Pessoal, estamos aqui perto de Aparecida do Norte aqui na loja da Scania aqui Estamos com o nosso volvão aqui 8x2 do nosso Luciano Costa Bacana demais, estamos saindo aqui e vamos ali pra... É Costa, deve ser um parente né, só o Carlão Costa Estamos saindo daqui, vamos ali pra Caçapava aqui no Vale do Paraíba aqui pessoal Fiz esse busão aqui, bacana Vamos lá, vamos pro nosso volvão aqui, vamos fazer a manobra aqui Estamos saindo daqui da cidade de Aparecida do Norte Uma cidade aqui bacana, onde é a padroeira do Brasil né, está ali ó Aparecida Temos vídeos aí que já saindo lá, entrando lá dentro da Basílica né Então é o seguinte, vamos aí, vamos pegar aqui a Dutra E vamos saindo aí Vamos meter o pé aqui, GPS aqui, deu uma bugadinha Mas vamos em frente Temos que voltar né, fazer o retorno aqui Fazer o retorno, vamos fazer o retorno gente Isso aí, deixando um forte abraço pra todos os parceiros E se der bastante like pessoal, opa, subindo aqui na guia, aqui de fora é difícil E se tiver bastante like, nós vamos fazer a carreta hein, do Luciano Costa hein Então é isso aí, pra você que... Aparecida do Norte ali pessoal Bacana, nós estávamos lá agora mesmo, só que tive que fazer um reparo aqui no nosso ônibus aqui Aproveitamos e estivemos ali ó Ali é Aparecida do Norte, vamos tirar foto Vamos tirar foto Já estive lá dentro, lá na... Pois você pode ver aí, deixa eu tirar mais uma foto aqui Que essa aqui pegou com coisa Que bacana, dá um pouco da frente dele aqui assim ó Parando de trânsito pra tirar print hein Eita, tira selfie Eita, vamos lá cara, vambora, vambora, vambora Que o povo tá aí xingando aí atrás Trânsito aí, vamos lá, na Pacaçapava É uma cidade próxima aqui na cidade Aqui no Vale do Paraíba Próxima Taubaté ali, Aparecida, Lorena Não estou fazendo lá pro Nordeste pessoal Porque esse mapa aqui Tá muito legal esse mapa aqui É o R2R Então é isso aí Vamos em frente aí Deixe bastante seus likes aí Que você tiver bastante visualizações Peço pro meu parceiro aqui do canal Jorge Pereira, policial Jorge Pereira Fazer o vídeo do... Fazer a... A carreta vai me fazer o vídeo aqui Aí nós põe outras músicas aí Então ó, dentro do dedão aí Se passar de 250 Nós já fazemos a carreta 250 visualizações Então vamos embora aqui no nosso fusão aqui Pro Ivão Na Dutra aqui na Baia 116 Sentido São Paulo Vamos lá Que bacana, hein? Luciano Costa Mais um pedido aqui Deixando um abraço Para as empresas virtuais lá A TTC A Expressa da Vale E a W Express A TTC Que nós estamos fazendo aí Uns vídeos aí De... Reparem a bagunça lá E os palavrões não Porque aqui no meus vídeos Que eu faço aqui De cantor de boda Não tem palavrão, hein? Pessoal Pode ver com a criançada aí Para lá, para lá Juntar a turma toda Sabe como é que é, né? Juntou aquela turma A bagunça começa Mas é Muito bacana Muito divertido Então vamos Em frente aí Bom, Luciano Costa Meu xará, né? É Costa? Eu sou Costa também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixi, costas Vamos embora O que me diz aqui Eles chamam, né? Lá do Chico Anise lá Vamos lá Vamos lá Escolinha Vamos embora Deixi, costas Vamos seguir Caçapada Falta 30 Tô fazendo vídeos Bem curtos Pra não Que o pessoal Não tá tendo muito tempo De ficar vendo Muitos vídeos longos, né? E tá isso aí Se inscreva no canal Pra você que já tá A primeira vez Que tá chegando aqui Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo Deixe marcadinho Deixe marcadinho Lá em cima Pra receber todos Os vídeos Do Carlão Costa Que aí você vai receber Vai receber os vídeos É... Os pedidos, né? Às vezes o cara Faz um pedido E não sabe Que veio ou não, né? Mas se ele tiver Marcadinho Receber todas As postagens Ele vai Ele vai saber Aí que vai chegar No tablet dele Você vai Recomendo esse canal Aqui também, pessoal Esse pessoal aqui, ó Do 3Gamer, que é do Jean Que mora aqui em Taubaté mesmo 3Gamer Esse daí é um canal Muito bom Vambora Vamos continuar Nossa viagem É do Jean Cara muito bacana Canal grande Muito bom Faz muita coisa Aqui pelos nossos Simuladores Aqui Cara, é gente fina Finíssima De primeira qualidade Vamos em frente aqui Vamos Luciano Costa Daí, daí, daí De Costa aparecendo De Costa também Não dá pra dirigir Que bacana, hein? Eu ia aqui, hein? Vamos lá Vamos até Deixa eu ver Quantos quilômetros Faz um pouquinho pra frente, tá bom? Vamos lá pra Caçapava Próxima cidade Caçapava é aqui É onde Que tinha o tiro de guerra Antigamente Eu era mais jovem, né? Eu tinha Os 17 anos Era aqui Que Caçapava Que eu moro em Guarulhos Eu tinha uma cidade Perto daqui Lá Lá perto de São Paulo Lá na capital Do lado da capital, né? Então aqui Nós vinhamos Vinhamos todos aqui Servir aqui, né? O pessoal que vinham Servir Me iam tiro de guerra Eu não entendi Eu acho que Tiro de guerra Não tem Não tá tendo Eu acho que Não tem muito Não, né? Tem pouco Antigamente era mais Caçapava Direita, pessoal Vambora Então é isso aí Um abraço Pra todo mundo Do Face A todos Meus parceiros Que fazem A carreta O Jorge Pereira O Moisés O Edson Mern Os parceiros Da empresa Que também Dão a força Que é o Léo O Felipe Sempre estão aí Quando eles Não estão muito Ocupados Vem fazer pra gente O Adriano Fazer umas esquinas Bacanas Essa aí Essa aqui Fui eu mesmo Que fiz Que O pessoal Tá muito ocupado Tá lá Com as empresas Delas Eles têm As empresas Virtuais Os canais Delas Então não tem Muito tempo Pra fazer Isso Vamos ficar Naquele hotel Ali, pessoal Com o Luciano Costa É um É um vídeo Curto Mas Feito por muito Muito Prazer Que aqui Eu gosto De fazer Atender os pedidos Luciano Costa Tá aí Vambora Colusão Top de linha Isso aí Vamos ali Naquele hotel Luciano Costa Rodobão Top de linha Beleza Vamos entrar Aqui à esquerda Vamos entrar Dentro do hotel Tirar foto Aqui na entrada Do hotel Tirar pra Pular na Página É isso aí Então Passou um carro Vem Agora Sem carro Vem Sem carro Vem Então vamos Entrar Vamos estacionar Quando terminar O vídeo Quando terminar A música Nós terminamos O vídeo Pessoal Vamos entrar Aqui no hotel Vamos dar Uma estacionada Hoje está Hoje está Me apertar Tem um caminhão E aí Da 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 Deve Entregar Uma Comida Aí Então Só Entregar A música, nós vamos deixar aqui, manobrar aqui, deixar o blusão, blusão aqui de ponto de bala para sair, já para o show né, daqui a pouco tem show aqui em Caça Fava, terminando a música aí nós terminamos o vídeo, muito obrigado, fiquem todos com Deus, curta o vídeo, se inscreva no canal, canal Sem Fios Lucrativo, só para o prazer mesmo aqui é, é hobby. Começou uma brincadeira e começou a vir pedido, vir pedido e nós estamos fazendo, olha o tanto de pedido aí, só hoje aqui tem seis, valeu, muito obrigado, fui.